Guga Meira e Duas Medidas De um jeito que você nunca viu, bebê ZN no beat Guga Meira, né? E Duas Medidas De um ave, ela me viu Na rua da água, aportando fuzil Me ama num beco um pouco distante Me satisfaz, dor de olho no lance Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima Na sequência, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Na sequência, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Na sequência, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Na sequência, toma, toma Guga Meira e Duas Medidas É da cachorrada que elas gostam Passei de um ave, ela me viu Na rua da água, aportando fuzil Me ama num beco um pouco distante Me satisfaz, dor de olho no lance Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima Na sequência, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Pra bater em todos os paredões, cachorrada volume 1 Pra bater na sua JBL, aumenta o volume Neto LX, essa desgramada tava certa Me levou nessa vida de merda Cachaça, homenagem, fumaça e várias telas Nossa, canagem, me bloqueou essa fela Me desbloqueia a vida Me desbloqueia a vida Tô com saudade da sua metida Tô com saudade da sua metida Quanto isso eu tô no bota-bota, bota 4 de 10 Quanto isso eu tô no bota-bota-bota com as bandidas Me desbloqueia a vida Me desbloqueia a vida Tô com saudade da sua metida Tô com saudade da sua metida Ô vida, me desbloqueia, vai Essa desgramada tava certa Me largou nessa vida de merda Cachaça, homenagem, fumaça e várias telas Nossa, canagem, me bloqueou essa fela Me desbloqueia a vida Me desbloqueia a vida Tô com saudade da sua metida Tô com saudade da sua metida Quanto isso eu tô no bota-bota-bota com as bandidas Quanto isso eu tô no bota-bota-bota com as bandidas Me desbloqueia a vida Me desbloqueia a vida Tô com saudade da sua metida Tô com saudade da sua metida Eternamente bloqueado Tô com saudade da sua metida Dizer te amo bem na sua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na sua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na sua cara Ah, a gulgameira e duas pedidas É cachorrada romântica, bebê Ei, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta meu sorriso Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na sua cara Ah, a gulgameira e duas pedidas Ah, a gulgameira e duas pedidas Eu tenho que me decidir Eu, eu tenho que me decidir E se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir É, se der minha hora eu vou sumir É, que tem muita grana me esperando Fala Fala, quem que te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que mina cavala Vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando Já pulei mais uma vela Pra minha distração Pra minha distração Pra minha distração Batei em todos os paredões Cachorrada, volume 1 Gugameira, né? De duas medidas Olha que eu tenho que me decidir Eu, eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É, que tem muita grana me esperando Eu não posso me dizer Fala, que que te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Crime na cavala Vou precisar de uma cela Essa bunda chama Atenção por toda favela Tô te esperando Já bolei mais uma vela E a minha distração E a minha distração Eu tenho que me decidir Eu, 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 eu Tenho que me decidir Eu, eu, eu tenho que me decidir Eu, 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 eu Escuta a cachorrada das duas medidas Gugamera e duas medidas É da cachorralha que elas gostam Baby, eu tava na rua d'água De glock e de radinho Cê me avistou do nada Chegou com os papinhos Achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Baby, eu tava na rua d'água De glock e de radinho Cê me avistou do nada Chegou com os papinhos Achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Eu não sei se é teu jeito Ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo Te taco sem medo Me envolvi com as cretina da rua Agora eu beco um soco na madruga Eu taco mesmo Eu pego mesmo Eu beijo mesmo Eu taco mesmo Eu pego mesmo Eu beijo mesmo Vum bom Gugamera e duas medidas Baby, eu tava na rua d'água De glock e de radinho Cê me avistou do nada Chegou com os papinhos Achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Baby, eu tava na rua d'água De glock e de radinho Cê me avistou do nada Chegou com os papinhos Achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Eu não sei se é teu jeito Ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo Te taco sem medo Ó, me envolvi com as cretina da rua Agora eu beco um soco na madruga Eu taco mesmo Eu pego mesmo Eu beijo mesmo Eu taco mesmo Eu pego mesmo Eu beijo mesmo Vum bom É da cachorrada que elas gostam Coganeira, né? E duas medidas Não é segredo nós tem a postura Que faz essas babies se oriçar Desce combo que hoje é água dura No fetiche dela nós tá lá Pequizinho de cria no drip de marrentão Virgula no putinor passa a chama tensa Morene perfumado exalando uma intenção Nós é virar lá pro tutucão Cachorro grande não late Satisfaz seu desejo Bota a dona e lambejo Bota a dona e lambejo Pois se prepara pra bate No meu canil não tem jeito Bota a dona e lambejo Bota a dona e lambejo Vem, vem, vem Se tu quer tomar 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 Cachorro grande não late Satisfaz seu desejo Bota a dona e lambejo Bota a dona e lambejo Pois se prepara pra bate No meu canil não tem jeito Bota a dona e lambejo Bota a dona e lambejo Fica me preocupando com esses Yorkshire, rapaz Cachorro grande não late Satisfaz seu desejo Bota a dona e lambejo Escuta o sucesso, hein É que zin de cria no drip de marrentão Vigula no boot Nó passa chama atenção Morene perfumado Exalando má intenção Nóis é vira lá pro tchutchucão Cachorro grande não late Cachorro grande não late Satisfaz seu desejo Bota a dona e lambejo Bota a dona e lambejo Pois se prepara pra bate No meu canil não tem jeito Bota a dona e lambejo Bota a dona e lambejo Vem, vem, vem Se tu quer tomar Vem, vem, vem Se tu quer tomar Vem, vem, vem Vem, vem Se tu quer tomar Cachorro grande não late Satisfaz seu desejo Bota a dona e lambejo Bota a dona e lambejo Pois se prepara pra bate No meu canil não tem jeito Bota a dona e lambejo Bota a dona e lambejo Fica me preocupando com esses Yorkshire, rapaz Cachorro grande não late, dá um beijo Bota a dona e lambejo Fica sucesso, hein Cugameira, né? Cugameira, né? E duas medidas De mãos atadas De pés descalços Com você meu mundo andava De pernas pro ar Sempre armado Segui seus passos Adei seus braços Pra você não me abandonar Já nem lembro seu nome Seu telefone Fiz questão de apagar Uou, uou, uou Aceitei os meus erros Me reinventei E virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir Boca fechada Sem embaraços Eu te dei todas as chances E fui um bom rapaz Mas fui vencido Mas fui vencido Pelo cansaço Nosso amor Foi enterrado E descansa em paz Já nem lembro Seu nome Seu telefone Fiz questão de apagar Uou, uou, uou Aceitei os meus erros Me reinventei E virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir É a cachorrada romântica, bebê Eu te avisei Se me prendesse você ia me perder Não sou de caô Não precisa desconfiar Eu nunca fiz nada demais Nesses rolê Se tu não muda Eu vou me mudar Lá, ya, lá Voltei Na cachorrada Na tristeza de uma Na alegria de várias Voltei Pra cachorrada Voltei Voltei Pra cachorrada Pra tristeza de uma Pra alegria de várias Voltei Providas Pra tocar no paredão Tocar no paredão Toca no paredão É o PH É o PH Os amigas que da penha É a família PH Os amigas que da penha Já vã, 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 vã O proté no beli mais tarde Vou usar o nosso perfume Bota água aqui pra dar um olé Aspirei a ver o volume É que não se é um bar do urso Sabe que nois é o assunto Do it for the drama Don't do it for the fame You want to be my lover You got to left the base And every time I go My body starts to flow You wanna be my lover So do it for the love Olé na favela de Nabi Usando o último volume Vou proté no beli mais tarde Vou usar o nosso perfume Bota água aqui pra dar um olé Aspirei a ver o volume É que na selva do urso Sabe que nois é o assunto Vai! Olé na favela de Nabi Usando o último volume Vou proté no beli mais tarde Vou usar o nosso perfume Bota água aqui pra dar um olé Aspirei a ver o volume É que na selva do urso Sabe que nois é o assunto É que no show dá duas medidas Sabe que nois é o assunto É que no show do Gugameira Sabe que nois é o assunto É putaria no copo Os amigo aqui da penha É o PH, é o PH Os amigo aqui da penha É a família PH Os amigo aqui da penha Já manda, manda com ela Já manda, manda com ela Já manda, manda com ela É putaria no copo No copo, tô no copé Ela desce até o chão Don't do it for the drama Don't do it for the fame You want to be my love You got to left the base And every time I go My body starts to flow You got to be my love You got to be my love E gelo no copo Louca linda Me mandando um beijo Tipo RD Tô com os drip da moda Essas partes me amam Esse boy mexe a foda Esse Rolex Presidente Conta as hora Porte macon Não deixa gastar sola Minha cara de tralha Deixo apaixonada As gata do Morumbi Do Anália Esses picos sujos Querem do que eu caia Vambora! Desce bucanas Whisky com gelo de coco Foto pro Insta Só pra espantar Invejoso Deixa os menos arroncar Já que nós tamo com topo Vou dentro da nave Com cinco bandida Desce bucanas Whisky com gelo de coco Foto pro Insta Só pra espantar Invejoso Deixa os menos arroncar Já que nós tamo com topo Vou dentro da nave Com cinco bandida Quer ser minha triste A dama de vermelho Passa na frente do bonde Jogando cabelo No Insta manda foto Na frente do espelho Esqui gelo no copo Louca linda Cachorrada volume 1, bebê! Do nosso jeito é diferente Diferente É pra balançar Salão Pugameira, né? E tuas mentidas Tipo RD, tô com drip da moda Essa parte me ama, esse vai me acha foda Esse Rolex presidente conta as horas Essa poste marca não deixa gastar sola Minha cara de tralha deixa apaixonada As gata do Morumbi do Análise Esses picos sujos Querem do que eu caia Vamo! Desce Bucanas Whisky com gelo de coco Foto pro Insta Só pra espantar Invejoso Deixa os menores roncar Já que nós tamo com dor Vou dentro da nave Com cinco bandida Só pra atacar Desce Bucanas Whisky com gelo de coco Foto pro Insta Só pra espantar Invejoso Deixa os menores roncar Já que nós tamo com dor Vou dentro da nave Com cinco bandida Quer ser minha atriz A dama de vermelho Passa na frente do bode Jogando o cabelo No Insta manda foto Na frente do espelho Esqui gelo no copo Louca linda Me mandando um beijo Do nosso jeito é diferente, bebê Bugameira E tu és Eu tô na cachorrada Gugameira, né? Gugameira, né? E duas medidas Pra bater em todos os paredões Cachorrada volume U Eu perco sono e choro Sei que é quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa Nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco Eu tenho medo Lágrimas de chuva molham Vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu tô plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém Ou algum motivo importante Que justifique a vida Ou pelo menos esse instante? Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noite De suspense no meu quarto Arthur Eu perco sono e choro Sei que é quase desespero Mas ninguém me vê Mas ninguém me vê A noite é muito longa Eu sou capaz De certas coisas Que eu não quis fazer E será que existe Alguém no mundo? Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspense no meu quarto Eu vou contando as horas Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspense no meu quarto E fico ouvindo passos Que eu não tinha E fico ouvindo passos E fico ouvindo passos Que é que eu não tentei E fico ouvindo passos Tu faz parte você Eu vou, Espeito ver